Olá, eu sou o João e esse vídeo vai ser um tutorial completo sobre a poda e a geração de novas mudas do cróton, especialmente pela água. Também dá pra fazer pela terra, então se você quer todas essas dicas, vem comigo! O cróton é uma planta bem popular e que muitas vezes dispensa apresentações porque é muito conhecido. Existem diversas espécies, são mais de 300 aproximadamente, e cada um deles tem diferentes cores, tamanhos, formatos e até tipos de folha. Eu já mostrei a minha coleção de crótons aqui no canal e se você ainda não assistiu a esse vídeo, eu vou deixar ele pra você aqui no cards. Os crótons são arbustos, muitas vezes eles podem chegar a uns 3, 4 metros de altura ou um pouquinho mais, e eles desenvolvem um caule lenhoso, pouco flexível, que é muito favorável pra ajudar no processo de geração de novas mudas, e esse vídeo então é sobre isso. O processo para a geração das minhas mudas, que já estão enraizadas, começou aproximadamente há 2 meses atrás, então foi um enraizamento até relativamente bem rápido, foi satisfatório, mas porque as estacas já eram estacas mais lenhosas e mais adultas, então fica mais fácil. E por esse motivo é importante que quando você for selecionar a estaca do seu caule, do seu cróton pra podar, pra fazer uma muda, que você selecione uma estaca mais velha, mais antiga, com esse caule mais lenhoso, mais enrijecido e mais marronzinho, mais acinzentado, porque é muito mais fácil e mais favorável pra gerar essa nova muda. Porque se você pegar uma estaca muito nova, da ponteira da planta, como nesse caso, ela é muito jovenzinha. Eu testei, e se você fizer isso, o que vai acontecer é que a sua estaca vai apodrecer, todas as folhas vão cair e você não terá uma nova muda enraizada, pronta pra plantar no substrato, pra crescer, como uma nova planta. Então, não funciona fazer com essa estaca muito, muito maleável, muito novinha, não dá certo. Tem que ser com uma estaca bem lenhosa, como nesse caso, tá vendo? Então, aqui, o que você deve fazer é selecionar e cortar. Eu não vou cortar essa parte da minha planta, porque o vaso tá muito bonito, muito cheio. Esse é o cróton áistão, inclusive tem vídeo específico sobre ele, e ele é da floricultura nosso, Planeta Flora, e se você quiser um cróton como esse, entre tantos outros, eu vou deixar pra você o Instagram do Planeta Flora aqui na descrição desse vídeo. Então, entre em contato com eles e veja as possíveis formas de envio pra sua cidade. Então, eu não vou cortar, porque a minha planta tá muito bonita e eu tô com dó, então por isso que eu não vou cortar. Mas você poderia cortar essa estaca, por exemplo, e colocá-la em um copo com água. Daí, o que você vai fazer é manter o copo sempre limpo, trocar essa água todos os dias, ou a cada dois dias no máximo. E, uma vez por semana, pelo menos, lavar esse copo com uma bucha e sabão, pra ele ficar sempre limpo. Porque, com o tempo, é normal que ocorra a formação do fungo micorrisa, que é um fungo verdinho, e que pode prejudicar o processo de geração das raízes e até mesmo apodrecer o caule. E a gente não quer que isso aconteça, e por isso é importante manter a água e o copo, ou o recipiente que você usar, sempre bem limpo, tá? Até mesmo, inclusive, pra não gerar mosquito da dengue. É importante trocar essa água todos os dias. E aí, depois de algum tempo, as coisas vão começar a acontecer. Você, provavelmente, notará alguns pontinhos de raízes, como nesse caso. Tá vendo? É bem pequenininho. Não sei se vai focar, mas é bem pequenininho. E elas vão crescendo, ó. Elas crescem até bastante. Aqui já tem, né, uns quatro dedos, uns cinco centímetros de comprimento. Então, é bem grande. Já é suficiente pra plantar no substrato. Aqui, ó, essa estaca é mais grossa, mais antiga, mas as raízes ainda estão menores. Mas eu sei que já é suficiente pra eu plantar no substrato, porque eu já testei antes, então funciona. E aí, pra plantar, você, né, você, então, antes de ocorrer a geração das raízes, você precisa ter paciência pra que isso dê certo. Vai parecer que nada vai acontecer, vai demorar, vão ser semanas ou até muitos meses pra começar a acontecer as coisas. Mas aí, vai mantendo a sua estaca. Se ela não apodreceu, vai mantendo porque pode dar certo. E aí, é um exercício de paciência também, mas funciona. E aí, quando elas já estiverem minimamente desenvolvidas, a gente pode plantar no substrato. Pra plantar, então, eu vou usar aqui, ó, uma terra vegetal, vou tirar esse vaso de cróton, porque ele tá me atrapalhando um pouquinho. Tenho aqui uma terra vegetal rica em matéria orgânica, bem soltinha, bem brenável. Aqui é um pouco de terra lá do quintal que eu peguei, que tem muitas folhinhas, muitas casquinhas, que é de decomposição das árvores que tem. E também misturei com um pouco de substrato pronto, comprado em floricultura. E foi um substrato, nesse caso, a base de turfa. Mas tem outras fórmulas e você pode usar outras e veja qual funciona melhor pra você. Eu gosto do substrato pronto, comprado em floricultura, porque ele tem uma granulação bem fininha, bem soltinha. E ele é bem aerado e favorece muito o crescimento das raízes da planta. Então, é importante que quando a gente tira uma muda, né, uma estaca enraizada na água, é bom a gente usar um substrato mais soltinho, que não vai se compactar, porque se a gente colocar essa mudinha em um substrato, em uma terra vermelha, muito argilosa, que quando secar, ela vai endurecer, a gente pode prejudicar o crescimento dessas raízes, porque elas são finas e sensíveis, tá vendo? Então, é importante usar um substrato de mais qualidade e bem aerado, pra não prejudicar o crescimento da muda. Então, é basicamente isso. E aqui, eu vou plantar essas três mudas nesse mesmo vaso, tá? Porque eu quero um vaso bem formado e bem mais cheio de cróton. Então, é por isso que eu vou fazer dessa forma, mas também pode plantar individualmente, cada uma em um vasinho, tá? E aí, eu vou abrindo as covinhas aqui. Esse vaso, lembrando que o tamanho dele é mais ou menos, ele tem uns 18 centímetros de diâmetro, que é a distância entre uma ponta até a outra, então, é um tamanho bom e suficiente pra ele permanecer por vários anos nesse mesmo vaso, tá? Tem muitos furos embaixo também, que é importante pra drenagem, então, tá tudo certo. Não fiz manta de drenagem com argilha expandida, porque não precisa. Isso é em casos específicos, e aqui é bem simples de plantar. E aí, faz uma cova do tamanho das raízes, aproximadamente. Vou colocá-las mais próximas da lateral do vaso, né? E aí, a gente vai colocando as mudinhas com delicadeza e completando com o substrato. Vai da forma que der, que elas têm que ficar bem firminhas, e não precisa apertar o substrato quando plantar, tá? É importante que ele fique bem soltinho mesmo. É isso que a gente quer aqui nesse caso, tá? Vai organizando, organizando com cuidado. E aí, vai organizando e selecionando o lugar da próxima muda. Então, aqui, eu vou colocar essa nesse outro lado. Colocou, organiza o substrato. Não aperta. E eu tô colocando elas mais pro ladinho, porque elas vão crescer bastante, e vai ficar um vaso bem cheio. Então, é por isso que eu tô colocando elas mais pro cantinho. Porque se elas ficarem muito juntas, vai ficar até apertadinho. Apesar que não teria problema, tá? Nesse caso, mas eu quero elas mais distantes, uma da outra. Vou atundar mais um pouquinho, porque essa estaca tá maior, né? E aí, vai organizando. É um trabalho bem gostoso de fazer, muito terapêutico. Como eu sempre digo. E aí, ó. Está plantado devidamente, corretamente. E aí, plantou, a gente vai regar. Pode até usar essa mesma água, inclusive, que já estava com as propagações. Coisa que eu esqueci de dizer. Fatos importantes sobre a propagação. Então, a estaca que você gerar uma nova muda, você pode colocar essa estaca em um recipiente com água, pra gerar a nova muda pela água, e aí você vai trocando a água todos os dias, né? Como eu já disse, é importante fazer isso. Ou você pode colocar a estaca também em um substrato direto. Você pode plantar a estaca, o galho, diretamente no substrato, na terra. Desde que seja uma terra mais soltinha, mais rica em matéria orgânica. E aí, na terra também pode dar certo. É importante que seja uma estaca bem lenhosa, como nesse caso. Porque é mais fácil pra dar certo. E aí, você mantém a umidade, mantém o substrato sempre úmido, sem encharcar. Porque o problema de fazer a muda pela terra, é quando você acaba molhando um pouco demais, sabe? E aí, a estaca realmente apodrece e não consegue gerar raízes e crescer. Então, eu prefiro pela água, porque eu acho mais fácil, eu acho mais garantido, e mais propício pra dar certo. Mas também pode tentar pela terra, e aí você decide a forma que você faz. Se fizer, me conta aí qual foi o método que você fez, e me conte se deu certo, se você está tendo resultados que eu quero saber, tá? E aí, antes, fazendo a estaca pela água, não precisa colocar nenhum adubo, nenhum hormônio enraizador, porque ela vai gerar raízes de forma natural. Ela só precisa de um local bem iluminado, de preferência com um solzinho fraco, do inicinho da manhã ou do finalzinho da tarde, que ela vai gerar hormônios que contribuirão para a geração de raízes. Então, não precisa usar nenhum adubo e nenhum hormônio enraizador. Mas aqui, por outro lado, já pode fazer adubação corretamente, porque a planta precisa de nutrientes para crescer e para se desenvolver. Então, você pode aplicar um adubo que você já usa, que já tem costume, que já conhece, ou então um NPK-101010, que é muito encontrado em floriculturas e lojas de jardinagem, que vai favorecer muito o crescimento dessas mudas, já que são plantas de folhagem e o NPK-101010 contribui muito para o crescimento delas. E aí, mantenha também em um local bem iluminado, com umas horinhas de sol, porque vai favorecer muito o crescimento dessas mudas. E eu mantenho vocês atualizados com o resultado do crescimento dessas mudas. Uma outra coisa em relação à planta que você fez o corte. Então, se você remover apenas uma estaca aqui da lateral da sua planta, está tudo certo, ela vai continuar crescendo normalmente, e você tem outros galhos na planta. Então, está tudo certo. Você só tirou um galinho. Mas se, por outro lado, você tiver uma planta que você fez um corte de uma única haste, de um único galho, então você fez um corte de uma gema apical, que é uma única haste, uma única gema, e se você cortar a sua planta, o que vai acontecer é que ela vai brotar onde você fez um corte, porque é uma defesa natural da planta, e ela sempre tende a ramificar, já que o cróton tem essa característica, e onde sempre tem uma folha, então, por exemplo, esse era um cróton petra, que eu deixei uma folha, então, onde sempre tem uma folha, também tem uma gema lateral, que é um pontinho aqui, está vendo? E esse pontinho, ele pode emitir uma nova brotação, que vai crescer, como nesse caso. Mas, muitas vezes, não há o crescimento de apenas uma haste. Pode vir uma, duas, três, ou várias, em um único caule, dependendo do tamanho do corte que você fez. Importante, não faça cortes muito profundos. É importante manter, pelo menos, um pedaço de uns sete centímetros de caule, para a planta poder brotar, né? E aí, você tem que analisar a quantidade de folhas que ela tinha, e manter, pelo menos, de preferência, algumas folhas, pelo menos uma. Ou, então, você pode, sim, fazer um corte drástico, e não manter nenhuma folha. O cróton aceita isso. Isso é para poucas plantas, tá? Mas o cróton aceita. Aqui, nesse caso, foi basicamente isso que eu fiz. Só mantive uma folha, porque tinha. Então, está tudo certo. E ele está brotando nas laterais, nas gemas laterais, e vai crescer e ficar uma planta bem vistosa. Outro exemplo é esse cróton, que eu podei há um tempo atrás, há uns vários meses atrás, porque ele deu uma doença, ele deu fungo. Então, eu realmente precisava podar. Esse é um dos motivos, né? Porque, pelo qual, a gente precisa podar uma planta, às vezes. Então, eu podei, né? E ele já está, ele já emitiu várias brotações que estão se desenvolvendo, tá vendo? Então, esse aqui é um cróton verde e amarelo, e ele está crescendo. Então, o que vai acontecer? Após esse processo, após o surgimento desses brotinhos, é que a sua planta vai começar a ficar dessa forma, e com o tempo, ela estará bem cheia desse jeito, tá vendo? Muitas folhas e vários galhos na planta. Então, é isso que acontece. Não precisa ter medo de podar, porque dá certo e funciona, tá? É importante que você tenha o cuidado de manter a sua planta em um local bem iluminado, né? Para ela poder crescer, fazer regras adequadas, e, de preferência, também fazer adubação para ela ter realmente energia e nutrientes para brotar. Mas, basicamente, é isso que acontece durante esse processo de poda. E um questionamento que algumas pessoas podem ter é se é possível gerar mudas de cróton a partir de uma única folha. Existem vários vídeos na internet, no YouTube, falando sobre isso. Eu sei que muitas pessoas já testaram, mas eu tenho algo para te dizer. Uma única folha, ela não tem a estrutura necessária para gerar uma nova planta. Uma folha, ela pode até gerar várias raízes aqui na pontinha do caule, mas isso já é um processo difícil, porque a geração de raízes está relacionada com variações da temperatura, variações climáticas, e é um processo bem difícil, principalmente se a gente levar em consideração que o clima do Brasil é bem mais quente. Então, existem vários vídeos do exterior mostrando que enraiza. Lá fora é mais fácil, principalmente em países mais frios, e isso é mais propício para acontecer. No Brasil, é ainda mais difícil de uma única folha enraizar. E se enraizar, ela infelizmente não gera uma nova muda e uma nova planta, porque ela não tem a região do caule, que é uma região que tem muitas células meristemáticas e alquicina, que são hormônios de crescimento que se reproduzem e geram uma nova planta. Faz crescer caules e folhas. Então, uma única folha não gera uma nova planta. Você pode testar, principalmente se você puder arrancar folhas da sua planta, retirar para fazer esses testes. Se você tiver uma planta com muitas folhas, pode fazer, mas não dá certo. E se você fizer, se testar por aí, me conta que eu quero saber. Mas, basicamente, então, esse é o vídeo sobre o tutorial da propagação e geração de novas mudas do Croton. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, comente aqui nos comentários e me pergunte que a gente pode tentar te ajudar. E eu espero que você tenha gostado. Além disso, deixe seu curtir nesse vídeo, se inscreva no meu canal se ainda não é inscrito ou inscrito, e também ative o sininho para o YouTube sempre te avisar quando eu postar novos vídeos e muitas novidades para você aqui no canal.